O desafio está sempre em bem informar a sociedade e é isso que nos 78 anos do liberal, do jornal impresso, mas como grupo, como um todo, né, diversos veículos, rádio, portal, redes sociais, é sempre dar a informação da melhor qualidade e nós buscamos isso todo dia, incansavelmente, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Então, para a gente, faz parte da nossa rotina mesmo. E para nós jornalistas não há rotina, na verdade. Um dia é sempre diferente do outro, com as notícias e a gente está sempre querendo buscar a melhor informação para passar aos nossos públicos. Falar da Amazônia é um desafio constante, primeiro pelas questões da nossa própria realidade. Então, falar de uma Amazônia para a Amazônia, com a voz da Amazônia, é um desafio para nós, do jornalismo, constante. E as portas da COP30, a gente está buscando cada vez mais uma voz própria, que tem a nossa identidade, para falar essa sociedade dos nossos valores, reafirmar os nossos valores, que é o principal. E nós, do Grupo Liberal, nos propomos a isso, a buscar essa seriedade na informação, transparência, para poder comunicar a toda a sociedade, o que é preciso ser dito. A gente está caminhando para os 80 anos, completando 78 agora, e é sempre projetar um futuro mais sólido, a partir da nossa bandeira, que é o bem informar. E informar também propiciando a formação de opinião crítica da sociedade, ouvindo as vozes da sociedade. E para nós, do Grupo Liberal, isso vai estar sempre no nosso dia a dia, nos desafiando também a propor essa informação de qualidade.